Isso aí galera do nosso canal do YouTube, hoje nós estamos aonde? No centro da cidade de Irecê galera Nós estamos aqui dando uma passadinha no centro da cidade de Irecê Olhando aí como é que está o movimento, agora o horário não... Mas já está muito movimento a Irecê, são o que? 3 horas agora? Olha o movimento no centro da cidade de Irecê A gente mostrando sempre a cidade, bem urbanizada E é isso aí para você, que é do nosso canal do YouTube Você que não conhece a região, a cidade de Irecê Isso que eu vou mostrar aqui para você, né? Olha cá, a imagem do agricultor É galera, o homem do campo, Irecê, terra do feijão Esse ano foi um ano de safra para o lado de cá, viu meu povo? Foi muita safra e muito feijão E é isso aí, nós vamos subindo Fizemos um contornozinho aqui Vamos resolver umas coisinhas hoje aqui Um abraço para você que nos assiste de todo o Brasil Um cheiro no seu coração Olha aí galera E hoje eu vou mostrar para vocês aqui Uma praça também